O Balian nunca vai ser um Mr. Beast brasileiro, e eu não tô falando isso pra ser um hater, não. Vocês já vão entender. Momento não deixar o tochepassafome.com, ou melhor, Blaze. Eu acho muito engraçado que vocês sempre falam que todos os youtubers do mundo são patrocinados pela Blaze. E meio que é verdade, né, cara? Até o Felipe Neto. Então, Blaze, na moral, continua. Mas, se vocês não sabem, é só pra maiores de idade o caráter porque lida com dinheiro. E como que se deposita lá dentro? Clica nesse botão aqui, Verde Floresta, que vai aparecer essa lista aqui. E o mais recomendado, é claro, é o Pix e o Cartão de Crédito, porque entra na mesma hora. Mas antes, não bota um dinheiro, cara, que tu vai precisar na tua vida, tá ligado? É um jogo, mano, é brincadeira, calma. Hoje eu tô num modo que, sinceramente, eu não ando ganhando muito, não, mas eu vou testar agora. O famoso Mines, mano, que é basicamente um campo minado. Eu tava jogando e agora eu tô com esse valor aqui, que é 1.300 e pouco. Eu botei 300, mano, pra ficar 1.000 inteirinho, porque eu gosto disso, mas bora ver. O primeiro diamante foi super tranquilo, o segundo também. Só que a ganância me pegou no terceiro e eu perdi, pois é. Mas agora eu fui muito mais ganancioso, olha só. Pra recuperar, cara, acertei o primeiro diamante, cliquei rapidinho também no segundo e no terceiro. Mas, mano, será que é suficiente? Com muito medo mesmo, eu cliquei no quarto e... Realmente era diamante, ufa. Eu queria muito mesmo clicar naquele lá em cima, cara, na esquerda, mas eu fiquei com muito medo. E daí eu tirei porque eu já tava com quase 5.000 reais. Mas no fim, aquele lá em cima realmente era um diamante, mano, meu Deus. Tá rolando sorteio semanal na Blaze e dei 1.000.000 de reais, mano, é muito absurdo. A cada 1.000 reais jogados lá dentro, tu ganha uma chance de participar. Usa o meu código aí, UTOPIA, mano, não esquece. Que tu multiplica o teu depósito em até 1.000 reais, cara, vai virar tudo utópico. Já que tu já viu ou tu pulou o anúncio da nossa querida patrocinadora, mano, por que o Balean nunca vai ser o Mr. Beast? Acontece que eu acho que a culpa não é do Balean. É muito difícil que qualquer brasileiro algum dia se torne metade do que o Mr. Beast é em relação a tamanho de criação. Calma que eu não tô falando isso por ser, assim, um super fã do Mr. Beast. E que eu acho que ele é melhor do que qualquer brasileiro, não, não é isso. O que eu quero falar com esse vídeo é muito objetivo e eu não sou o único que sabe disso. Na verdade, certamente, o primeiro que foi perceber isso foi o próprio Balean. Como é que você vê esse lado das pessoas que te consideram como o Mr. Beast brasileiro? Um exagero. É? Porque não dá. Se tu não tá entendendo nada, esse aqui é o Balean. Ele é um youtuber bem conhecido aqui na plataforma já faz bastante tempo. E olha só, ele tá até inspirando outros youtubers, que interessante. Mas é porque realmente ele faz coisas absurdas há bastante tempo. Vídeos que começaram, querendo ou não, bem mais baratos e foram ficando mais caros também. Como, por exemplo, entrar no Rio Tietê lá, que fez bastante sucesso. Ou dar 200 mil tapas numa galinha. Mas como eu falei, isso aí realmente foi só o começo. Eu sinto que cada vídeo dele ele tá gastando mais dinheiro, indo absurdamente mais longe. Não se trata só sobre dinheiro. Realmente, a definição de criação de conteúdo dele tá crescendo bastante. Dá pra ver facilmente que ele se inspira no Mr. Beast. Principalmente, atualmente, que a edição, assim, em estilo decortes, formato, é super parecido. Mas, eu não tô falando isso, cara, nunca mesmo de forma negativa. Porque, assim, não tem como o cara, o Mr. Beast, nos meus youtubers prediletos, e a fórmula que ele usa pra fazer os vídeos dele. Definitivamente, não é uma fórmula que qualquer pessoa consegue chegar e fazer 50% parecido. Nem sequer o irmão do Mr. Beast conseguiu seguir esse formato, sabe? E ele é o irmão do Mr. Beast. Porque, assim, ele realmente criou algo muito absurdo. Mas, se eu acho que o conteúdo do Baleã é realmente tão bom, e eu acho mesmo, por que que, de certa forma, ele nunca vai conseguir ser um Mr. Beast brasileiro? Olha, infelizmente, a diferença é a limitação que nós brasileiros temos, como sempre, tá ligado? Eu tô falando de oportunidade e também dinheiro. Eu vou dar um exemplo pra vocês que é meio doideira, gente. O Baleã falou que o Mr. Beast cobra mais ou menos 2 milhões de dólares, mano, por 30 segundos de uma inserção. Ou seja, ele falando sobre um patrocinador por 30 segundos num vídeo. E vocês conseguem ter noção disso? Porque eu não consigo me imaginar nunca mesmo ganhando 10 milhões de reais por falar por 30 segundos, tá ligado? Mas, agora, vendo o outro lado, olha que interessante. O Baleã falou que ele gastou mais ou menos 200 mil reais no mês fazendo vídeos. Esse aí foi o custo dele, 200 mil. Mas, adivinha quanto que ele ganhou com os anúncios do YouTube? Sim, eu tô falando desses anúncios que aparecem aí antes do vídeo começar. Ele ganhou 15. Não, não foi 15 milhões e nem, sei lá, 150 mil, foi 15 mil reais. Pois é, a conta meio que não bate, né? Ele gastou 200 mil reais e ganhou 15 mil reais com o YouTube. Agora, como que alguém sobrevive com esses números aí? E o motivo dessa discrepância absurda não é porque o Mr. Beast tem 100 milhões de inscritos e o Baleã tem só 2 milhões. E sim, é a desvalorização desses anúncios que aparecem no YouTube. Pra vocês terem noção, gente, isso aqui é bem louco. Mesmo se o Mr. Beast fizesse exatamente as mesmas views minhas, sabe, de qualquer YouTuber brasileiro, certamente ainda ele ganharia pelo menos, sei lá, cara, 20 vezes mais do que a gente. E a razão é que o CPM gringo realmente é muito maior do que o Brasil. E não o CPM, não é aquela banda lá, CPM 22. E sim, é o custo por mil views. Que é basicamente o quanto que o YouTube paga por mil anúncios que aparecem pras pessoas. E esse valor aí varia bastante dependendo do conteúdo e também de onde tu mora. Geralmente no Brasil esse valor aí, cara, mil visualizações dão geralmente 1 dólar ou no máximo 5 dólares, assim, com muita sorte. Mas meio que na gringa, cara, é normal esse valor já começar pelos 5 dólares ali, sabe, só subir muito mais. Tem YouTubers que com 10 milhões de views na gringa, cara, fazem 100 mil dólares. Enquanto o Baleã, por exemplo, faz 15 mil reais, como ele falou. Então como que tu vai criar um conteúdo onde tu tem que obrigatoriamente gastar 200 mil reais pra fazer algo absurdo? Sendo que tu só vai ganhar 15 mil reais de retorno, como eu falei, a conta não bate. A gente vê que em praticamente todos os vídeos do MrBeast ali, ele gasta 1 milhão de dólares, 500 mil dólares. Mas realmente eu acho que fica muito mais fácil quando em 30 segundos do vídeo tu ganha 2 milhões, né? Ainda mais pensar que todo vídeo é patrocinado. Tirando que além desse anúncio externo, também tem um anúncio do YouTube que com certeza vai na casa do milhão tranquilamente. Isso que eu tô falando não é uma crítica ao MrBeast, obviamente. Todo mundo sabe o quanto que eu amo esse cara e o quanto que a filotropia que ele faz muda o mundo e muda, continua mudando, meu Deus, o cara é absurdo, sabe? Só que a gente tem que entender que essas realidades são muito diferentes. De certa forma, sim, cara. O Baleã, ele é o nosso MrBeast brasileiro porque ele é mesmo a essência do brasileiro. Um cara que veio de baixo e meio com todas essas dificuldades, ele realmente tenta realizar. Imagina, com tantas limitações, ele tá fazendo o que ele faz. Imagina se essas limitações aí não existissem. Mas, é o que ele disse, é impossível chegar naquele nível. Não tem como gastar 500 mil reais num vídeo e ganhar 20 mil reais na mesada. Poucos youtubers ainda fariam o que o Baleã tá fazendo. Que é realmente se jogar numa ideia, sabe? Pensar que vai dar certo. Contar com patrocinadores e, cara, vamos lá, eu vou criar um conteúdo incrível. Porque quem tá assistindo os vídeos do Baleã agora, mano, tá vendo que tipo, mano, que vídeos são esses, tá ligado? Parabéns, sério, de coração. Isso aí tá mudando o YouTube brasileiro. A gente tem muita sorte também de ter várias empresas que ajudam a gente patrocinando externamente. Como, por exemplo, a Blaze, que também me patrocina. Tamo junto aí, Blaze. Por que esse tipo aí de empresa, cara, cria chances de realmente a gente sempre criar um conteúdo melhor? Tem muita coisa vindo, cara. Vídeo gigantesco de mais de uma hora no meu canal também. E sem patrocinador, isso não teria como. O YouTube no Brasil realmente é diferente, sabe? Por exemplo, se vocês não viram o documentário meu, cara, sobre o Mr. Beast, na moral, vai assistir. Eu falo como que ele investiu o dinheiro do primeiro patrocínio pra fazer um vídeo inteiro novo. Depois ele pegou um novo patrocínio maior e fez o vídeo maior. E assim ele foi indo, sabe? E escalando. Só que isso é muito difícil de fazer aqui no Brasil, porque é muito difícil um criador de conteúdo fazer dinheiro suficiente pra poder abrir mundo dos patrocinadores do canal. Vídeo como esse aqui do Baleia, que ele gasta 40 mil reais. E é um vídeo absurdo, cara, muito bem feito, com uma equipe super bem editadinho também. Isso não existia no Brasil há pouco tempo atrás, sabe? Só que o nível do Mr. Beast hoje em dia é como se ele jogasse numa própria liga, sabe? As coisas que ele faz no canal dele atualmente, eu acho que nem o Felipe Neto o cara faria, assim, com condições de replicar e não se preocupar. Da fábrica de chocolate a tudo que ele faz, não tem como comparar. Tirando que também tem vários outros problemas com uma injustiça, assim, no YouTube, sabe? Que, por exemplo, alguns vídeos não são desmonetizados lá na gringa, que no Brasil são. Tem gente que precisa censurar tudo que fala e faz, assim, como eu. Se eu falar um palavrão, você já sabe, né, cara? Se não é o amarelo, eu não ganho dinheiro pelo vídeo. E daí, como é que tu vai fazer um canal de experimentos, por exemplo? Ou algo mais incrível, assim? Não dá, simplesmente é difícil. Eu não tô falando que ser youtuber aqui no Brasil, cara, é a coisa mais difícil do mundo e que a gente é coitado, assim, sabe? Mas muito pelo contrário, na verdade. A gente é bastante privilegiado quando a gente consegue realmente cativar um público fiel e que acompanha a gente. Ainda mais no momento onde tem muita gente passando fome e tá realmente difícil no Brasil. Então, imagina um youtuber querer chegar no nível do Mr. Beast quando o Brasil tá do jeito que tá, né? Balian, tu é muito foda, cara, o resto é moda. O Brasil ainda vai ser muito valorizado e não, Balian, tu não é o Mr. Beast brasileiro. Tu é o Balian e tu não precisa ser mais que isso, cara. Tu é foda. Se inscreve aí no canal, gente, pra gente chegar em 2 milhões de inscritos. Clica na tela final e também vai pro meu canal secundário, tá bom? E é isso. Tchau!